O enfrentamento à covid-19 segue sendo realizado pelo município. As ruas estão sendo desinfectadas e as recomendações sobre distanciamento social, uso de máscara facial, uso de álcool em gel, além de lavar as mãos com água e sabão, estão sendo reforçadas. Mas, em meio às notícias da chegada de uma vacina, a população parece ter relaxado com os cuidados e os reflexos estão batendo às portas dos hospitais. O hospital de campanha, alugado pela Prefeitura de Caxias, registra uma alta na ocupação de leitos, ultrapassando os 80%. O hospital conta com 10 leitos de UTI e 20 de enfermarias. Isso já repercute nos principais serviços em que tratam os pacientes com coronavírus. A gente já percebe um aumento da quantidade de pessoas testando positivo, a gente já percebe uma quantidade maior de pessoas ocupando os leitos. Chegam, em determinados momentos, a gente chegar em situações limítrofes de taxa ocupacional de doentes internados. O médico ressalta que cada pessoa deve fazer a sua parte para diminuir a contaminação e disseminação da doença. Dos 5.599 casos confirmados, 4.943 pessoas já foram recuperadas. É um momento em que a gente precisa manter-se vigilante, todos precisam se manter unidos e reforçar a higiene das mãos, reforçar o uso das máscaras para que a gente corte, freie essa transmissão do vírus. O Complexo Municipal de Saúde, que já chegou a registrar uma taxa de ocupação de leitos de 20%, chega agora a uma situação mais preocupante, a 80%. Porque, como nós temos a quantidade de leitos limitados, então você ter 80% da ocupação, é algo que já acende a lanterna de vermelha, a luz vermelha, para que a gente possa ter um cuidado bem maior em relação à questão da admissão de paciente Covid grave. Este profissional de saúde, que já foi acometido pela Covid-19 no mês de outubro, já se recuperou e está na linha de frente. Ele também reforça os cuidados que a população deve tomar. O momento é de cada um fazer a sua parte, não procurar sentir na pele as manifestações da doença para poder crer que realmente não é uma coisa que não deve se importar, certo? E realmente ficar em casa, diminuir as aglomerações e ter um olhar mais criterioso com relação a ela. Usar máscara, com certeza, usar álcool em gel e procurar se higienizar da melhor maneira possível, a fim de evitar o processo de contaminação, tanto por a pessoa quanto seus familiares.